Eu tenho um dado, distraído, impaciente Preciso, ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances despede, sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada Pra ninguém, me fiz em mil pedaços, pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como antes caí, questão de esquecer Pedi pra si mesmo sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber Eu não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão corretu e tão bonito Infinito é realmente um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando Eu não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo do que você